Agora o Ministério da Justiça realizou hoje uma operação contra a pirataria digital em 11 estados. A repórter Luciana Verdolim tem os detalhes. Essa é a quarta fase da operação do Ministério da Justiça contra a pirataria digital, contra a propriedade intelectual no país. Os números chamam a atenção. A Polícia Civil de 11 estados brasileiros trabalham conjuntamente junto com o Ministério da Justiça e foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão. Seis pessoas foram presas em flagrante e quatro tiveram pedido de prisão temporária decretada. 461 aplicativos foram retirados do ar, 15 redes sociais, 266 sites irregulares e houve operação inclusive no chamado metaverso, aquele espaço virtual compartilhado onde foram retirados quatro canais e 90 vídeos do ar. O prejuízo anual, segundo o Ministério da Justiça, chega a 306 milhões de reais. O coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do MJ, Alessandro Barreto, lembra que a criminalidade já migrou para a internet e que para eles não teve nem pandemia, nem quarentena durante a Covid-19. O coordenador lembra que a economia pode sair caro, uma vez que muitas vezes as pessoas levam em consideração que estão comprando produtos mais baratos, mas isso pode vir acompanhado aí de um compartilhamento, de um roubo de senhas, identidades, perfis em redes sociais, inclusive documentação, movimentação e informações bancárias. O coordenador lembra também que o foco nesse momento não é no consumidor, são mais de 33 milhões de brasileiros que utilizam esses serviços ilegais. O foco dessa operação do Ministério da Justiça é em quem produz conteúdo. A meta também é limitar a publicidade nos chamados sites ilegais. De Brasília, Luciana Verdolim.